Direto do plenário está de volta. Nós continuamos acompanhando a sessão plenária desta quinta-feira, dia 4 de outubro de 2012, ao vivo, direto do plenário. Por favor, sentemos-nos. Obrigado, senhores. Senhor presidente, igreja do plenário, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhoras advogadas, senhoras e senhores, eu, em função dessa limitação, que hoje eu estou convocada para atuar no eleitoral, penso em escolher o resumo do resumo do meu voto, senhor presidente, para que possa, pelo menos, esse é o encontro mais resumido de todos. Em julgamento, senhor presidente, como todos sabemos, o capítulo sexto da denúncia, no que diz como crime de corrupção ativa, respondendo a essas imputações, os réus integrantes do chamado núcleo publicitário, do dito núcleo político, mais Anderson Adalto, um total de 10 réus. Foi reconhecido pelo plenário desta corte o repasse de vantagem devida aos parlamentares do PP, do PTB e do PMDB. Também entendeu-se que os fatos caracterizavam crimes de corrupção passiva ao feitio do artigo 317 do Código Penal. Reconhecidos os crimes de corrupção passiva, forçoso reconhecer a materialidade dos crimes de corrupção ativa, do artigo 333, também do Código Penal. Sem corruptor, não há corrompido. E no exame da autoria do crime de corrupção ativa, desde logo, na perspectiva de um voto vogal, e pedindo a juntada, desde logo, do meu voto escrito mais alentado, presidente, Eu acompanho, desde logo, relator e revisor naquilo que convergiram quanto ao voto relativo ao chamado núcleo publicitário para condenar Marcos Valério, Ramon Rollerbach, Cristiano Paz e Simone Vasconcelos como incursos nos crimes de corrupção ativa, a teor do artigo 333 do Código Penal, reputando comprovadas, repito, a materialidade, autoria e culpabilidade, forte nos elementos de prova, exaustivamente relacionados pelo eminente relator, com o endosso do ministro, não menos eminente, revisor, conjunto probatório este, a que também me reporto como fundamento da minha convicção. Acompanho, igualmente, relator e revisor, na esteira do voto que proferi em capítulos anteriores, pela absolvição de Geisa Dias, forte no artigo 386, 7 do Código de Processo Penal. Quanto a Rogério Tolentino, relativamente ao qual houve divergência entre relator e revisor, eu peço vênia ao eminente revisor para acompanhar o relator. E justifico, foi reconhecido por este plenário, quando do exame do capítulo 4º da denúncia, sua responsabilidade pelo crime de lavagem de dinheiro, especificamente do dinheiro que posteriormente foi repassado aos parlamentares do PP. O mesmo entendimento, a meu juízo, com a devida vênia, é aqui aplicável. Diversamente do afirmado pelo Ministério Público, entendo eu que não há prova suficiente de que Rogério Tolentino fosse espécie de sócio oculto das empresas de Marcos Valério. Mas isso não significa, a conclusão, não implica a conclusão de que não tenha participado dos crimes. Consum dos autos diversos depoimentos de testemunhas e de co-acusados de que Rogério Tolentino estaria frequentemente junto a Marcos Valério, inclusive em atividades estranhas à prática da advocacia. O próprio Ministério Público, em suas alegações finais, destaca depoimentos nesse sentido, dos acusados João Paulo Cunha, Emerson Palmieri e José Janene, e das testemunhas Ricardo Pena Machado e Luiz Antônio Aguiar da Costa Pinto. Dos depoimentos, por sua maior relevância, transcreva os comentários do falecido deputado federal José Janene. Juiz, Rogério Tolentino? José Janene, conheço, advogado tributarista. Conheci, estava junto com Marcos Valério quando esteve em meu gabinete. Defesa, com relação ao acusado Rogério Tolentino, teve mais de uma vez? José Janene, talvez duas ou três. Defesa, sempre na companhia de Marcos Valério, José Janene. Às vezes eu encontrei Marcos Valério, às vezes que eu encontrei Marcos Valério, encontrei o Rogério Tolentino. Fecho aspas. Ainda nesse sentido, também destaco as reuniões de Rogério Tolentino, juntamente com Marcos Valério, com Enivaldo Quadrado e Beno Fischberg, na Bônus Banval. Outro episódio significativo, a meu juízo, consiste na indigitada viagem com Marcos Valério e Emerson Palmieri a Portugal, para obter doações ou vantagem indevida, na minha convicção, da Portugal Telecom. Restou ainda aprovado o envolvimento específico e direto de Rogério Tolentino nos repasses à empresa Bônus Banval, o que foi feito mediante lavagem de recursos do fundo Visanet por meio de empresa do acusado. Como demonstrado anteriormente, no exame do capítulo 4º, e como também consta no laudo 1450, do Instituto Nacional de Criminalística, 10 milhões de reais da DNA provenientes do fundo Visanet foram utilizados em 22 de abril de 2004 para a contratação de CDB do mesmo valor junto ao Banco de Minas Gerais, ao BMG. E foi que foi utilizado em garantia para a concessão de empréstimo do mesmo valor em 26 de abril de 2004, a empresa Rogério Lanza Tolentinos, associado limitado. O valor líquido desse empréstimo foi depositado na conta da empresa Rogério Lanza Tolentinos e Associados Limitada no Banco do Brasil. E desses recursos, por cheques subscritos por Rogério Tolentino, foram transferidos em 26 de abril de 2004, R$ 772.500,00 para a conta da Bônus Banval, em operação, em uma operação, mais R$ 2.688.350,00 para a conta da Bônus Banval em outra operação. E R$ 6.463.732,00 para a conta da empresa 2S Participações Limitada, como todos sabemos, empresa também controlada por Marcos Valério. Dos recursos repassados a 2S, foram realizados novos repasses para a Bônus Banval. R$ 200.000,00 em 28 de abril de 2004, R$ 1.000.000,00 em 29 de abril de 2004, R$ 270.000,00 em 4 de maio de 2004, R$ 220.100,00 em 7 de maio de 2004, R$ 1.000.000,00 em 24 de maio de 2004, e duas operações de R$ 200.000,00 em 24 de maio de 2004, e ainda uma última de R$ 50.000,00 em 1 de junho de 2004. Assim, tendo como origem remota recursos desviados do fundo Visanet, foram transferidos R$ 6.600.950,00 a Bônus Banval. Isso com a utilização das empresas de Rogério Lanza, Tolentinos e Associados, Limitada, e a 2S, Participações Limitada. A denúncia quanto a esses repasses limitou-se, porém, como também todos já vimos, ao valor de R$ 1.200.000,00 em 11 repasses. Relativamente a essas operações, é esse valor e essa quantidade de repasses que devem ser considerados, sendo em vista a necessária correlação entre acusação e julgamento. A delimitação feita pelo Ministério Público teve presente a já mencionada listagem apresentada por Marcos Valério a respeito dos valores pagos por solicitação do Partido dos Trabalhadores. Segundo o documento, os valores repassados a Bônus Banval teriam por beneficiários finais agentes do Partido Liberal, do Partido dos Trabalhadores e do Partido Progressista. Especificamente, R$ 1.200.000,00 em 26 de abril de 2004, seriam destinados a agentes deste último partido, o Partido Progressista. Desta forma, Rogério participou ativamente do crime de corrupção ativa relativamente aos repasses efetuados a Bônus Banval e, ulteriormente, aos parlamentares do PP. Na minha compreensão, não há falar em falta de dolo, como afirmado pelo falecido José Janene, pelos acusados Enivaldo Quadrado e Beno Fischberg, Rogério Tolentino esteve com Marcos Valério nas reuniões com os demais acerca dos depasses efetuados a Bônus Banval. O próprio Rogério Tolentino reconheceu que teria estado na Bônus Banval, afirmando, porém, na minha compreensão, implausivelmente, que ali apenas conversou sobre o futebol. Conforme reconhecido por Marcos Valério, tais encontros tinham por objetivo especificamente os repasses ulteriores ao PP e não outro assunto. Abro aspas. Diz que já se reuniu com o referido Correio, fecho aspas, referindo-se a Enivaldo Quadrado e, aspas, diz que o motivo da reunião foi a transferência de recursos para o PP. Fecho aspas. Por outro lado, como já consignado no exame do capítulo 4º da denúncia, a utilização na operação da empresa Rogério Lanza Tolentino e os associados limitada, não tinha qualquer justificativa econômica. Se Marcos Valério precisava dos recursos, por qual motivo não utilizou diretamente o CDB de mesmo valor contratado pela DNA propaganda e que amparou o empréstimo? Por qual motivo preferiu celebrar o empréstimo pagando mais por ele mais do que o remunerado pela CDB na instituição financeira? A resposta, meu juiz, é óbvia, é que a transação servia apenas para ocultar e dissimular a utilização dos recursos do fundo Visanet, ou seja, lavar o produto do peculato. Em outras palavras, Marcos Valério precisava de 10 milhões, mas não poderia usar diretamente os 10 milhões desviados do fundo Visanet. Não pode Rogério Tolentino alegar, a meu juiz, o desconhecimento da falta de justificativa econômica para o empréstimo, pois ao celebrar o empréstimo teve por evidente conhecimento da garantia prestada no valor exatamente correspondente ao mutuado. Portanto, na minha compreensão, a prova direta do envolvimento de Rogério Tolentino nos crimes de corrupção dos parlamentares do PP, motivo pelo qual entendo que deve ser responsabilizado pelos fatos. Foram três crimes de corrupção, honra em relação a cada parlamentar. Então, reputo comprovada, acima de qualquer dúvida razoável, a responsabilidade criminal de Rogério Lanza Tolentino pelos crimes de corrupção ativa dos parlamentares do PP, acompanhando o relator com a vênia do eminente revisor. Passo a Anderson Adalto para acompanhar relator e revisor votando por sua absolvição. Aí, senhor presidente, como eu estou acompanhando relator e revisor, não existe dúvida a respeito, eu vou mesmo me permitir não fazer a leitura ainda que deste voto resumido. Na minha compreensão, o único elemento teoricamente que prejudicaria Anderson Adalto seria a palavra do coacusado Romeu Queiroz e como ela no caso e na minha visão e também de relator e revisor não está confortada por outros elementos de prova constantes dos autos, ela se mostra insuficiente para um juízo de certeza ensejador de decreto condenatório. Então, voto pela absolvição de Anderson Adalto da imputação do crime de corrupção ativa. 3867 do CPP, senhor presidente. Quanto ao chamado núcleo político, senhor presidente, permito-me algumas breves considerações. A acusação de corrupção ativa e passiva constituiu o núcleo da investigação. Tudo teria começado, segundo o órgão da acusação, com a intenção do Partido dos Trabalhadores, vitorioso nas eleições ao governo federal de 2002, de obter maioria no Congresso Nacional a fim de assegurar a aprovação de seus projetos e a continuidade de sua orientação política, o que se teria buscado viabilizar mediante a compra de votos dos parlamentares, caminho dos mais reprováveis, porque destrói os pilares do regime democrático, fazendo com que a opção política caracterize o domínio absoluto de uma linha que domina o sistema em determinado momento histórico. O conjunto probatório deste processo, na minha visão, pedindo vênia aos que o avaliam de forma diversa, aponta no sentido da existência de conluio para a corrupção de deputados federais, com vista a obtenção de apoio político ao governo federal, especificamente em votações no Congresso Nacional. O elemento sinalizador, primeiro, sem dúvida, é o depoimento de Roberto Jefferson. E poderia se acogitar, desde logo, que não teria tal depoimento, carga probatória suficiente para uma condenação, porque se trata de correu, exatamente o que acabei de dizer com relação a Ederson Adalto no caso do depoimento de Romeu Queiroz. Quem sabe, continuo eu, poderia até recordar nesse passo os ensinamentos de François Gorf quanto às limitações dos testemunhos de adversários políticos, na crítica do testemunho Madri, 1937, página 149. Entretanto, digo eu, a minudente descrição feita por Roberto Jefferson sobre todo um esquema então montado, vem corroborada na minha visão por inúmeros elementos de prova que guardam consonância, que corroboram essa linha de interpretação dos fatos retratada no depoimento de Roberto Jefferson. Eu aqui confesso a vossas excelências, infelizmente tenho que votar hoje, sou a primeira, porque tenho maior respeito, a maior admiração pelo eminente relator e pelo seu minudente voto e eu gostaria imenso, quem sabe até de ter podido meditar mais sobre ele, mas enfim, foi me dada a palavra para votar e tenho que fazê-lo. então eu colocaria em função de uma afirmação ontem do eminente revisor, com relação a esse depoimento especificamente, que também com todo respeito e sei que os elementos de prova dos autos, eles comportam sim visões e compreensões diversas, a minha leitura foi infelizmente diferente da de sua excelência, eu até trouxe aqui, indagado pelo juiz federal se confirmava porque o que foi dito, não, Roberto Jeffero fez uma, fez algumas declarações, mas depois em juízo não as teria, pelo menos corroborado por inteiro, e aí que eu digo que a minha, a minha, a minha leitura foi diversa e transcrevo aqueles pontos, aqui vou, vou enunciar aqueles pontos que me pareceram, que me levaram a uma convicção diversa, o juiz federal lê, o ex-deputado esclareceu ainda que a atuação de integrantes do governo federal e do partido dos trabalhadores para garantir o apoio de parlamentares ocorria de duas formas, o loteamento público dos cargos públicos, o que denominou fábricas de dinheiro e a distribuição de uma mesada aos parlamentares, o senhor confirma isso? Acusado Roberto Jefferson, confirma, o juiz Marcelo Granato, então, o senhor na comissão de ética da Câmara dos Deputados e na CPMI dos Correios, não afirmou que o esquema era dirigido e operacionalizado, entre outros, pelo ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, acusado. Excelência, reitero, confirmo, ratifico, todas as informações que dei no passado. Aí, a minha convicção, excelência, reitero, confirmo, ratifico todas as informações que dei no passado. Aí, continua, mas entendo que o momento era outro, era político. Agora, nós temos a tribunalização dessas questões e a minha presença aqui não é de testemunha política, é de acusado. e como acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados, não mais quanto a terceiros. Ou seja, ele confirma as suas declarações anterior quanto aos fatos imputados a terceiro, mas diz que aqui ele não mais vai falar sobre elas. Juiz Federal, em outro trecho da denúncia, também, há afirmação do seguinte, aspas, que Roberto Jefferson, com conhecimento de quem vendia apoio político à organização delitiva hora denunciada em todos os depoimentos prestados, apontou José Dirceu como criador do esquema do Mensalão. Por deviver de ofício, diz o juiz, indago-lhe novamente, então, se o senhor confirma ter apontado o senhor José Dirceu como criador do esquema do Mensalão. Resposta de Roberto Jefferson, excelência, o ministro José Dirceu era o ministro político do governo, todos os acordos políticos firmados, quero falar, entre o PTB e o PT, por final, tinha uma chancela dele. Bom, aí se vai todo o depoimento, longo depoimento, já aqui nós... Eu também confirmei, exatamente, às vezes tantas em que o deputado Jefferson confirma, ratifica, reitera, e é muito enfático nessas confirmações. Então, com relação a terceiros, com relação a ele próprio, é compreensível que ele não quisesse se autoincriminar. Pois é, presidente. Então, deixa eu me achar aqui na avaliação que vou fazer com relação especificamente, então, a este depoimento de Roberto Jefferson, que, na verdade, do meu ponto de vista, ele pode ser analisado e ele encontra consonância e, por isso, que ele assume, no mínimo, enorme verossimilhança em todos os outros elementos que encontrei nos autos. Digo eu que segue o acusado, porque eu no voto transcrevo todo com seu discurso político que logo encerra. Aí digo eu, como se vê, o acusado Roberto Jefferson explica que a tribunalização dos fatos que envolvem a compra de apoio político no parlamento o impede de dizer tudo o que sabe. Revelou-o diante do ambiente político, mas aqui no processo não. Parece, a mim, pelo menos, uma afirmação velada de que o judiciário não tem que julgar os fatos. A verdade no processo não precisa ser mostrada. Enfim, parlamentares devem ser julgados em sua casa política, são imunes à lei penal que criam, mas criam apenas para os outros. Óbvio que não se pode obrigar alguém a uma autoacusação, mas também é verdade, aliás, a própria Constituição assegura a pessoa através do princípio da presunção da não culpabilidade, presunção de inocência e da não autoincriminação. Mas, digo eu, óbvio que não se pode obrigar alguém a uma autoacusação, mas também é verdade que a confissão implica circunstância atenuante da pena, como também a delação premiada. O deputado Roberto Jefferson não precisaria autoincriminar-se, do meu ponto de vista, para confirmar o que disse nas CPIs, no Congresso Nacional, em juízo, limitando-se a indicar os corruptos, os corruptores e a forma como esses acusados desenvolveram seu comportamento delituoso, mas ele não quis fazê-lo. Poder-se ia cogitar, quem sabe, até digo eu ainda, da fragilidade deste testemunho de uma pessoa que faz revelações fantásticas sem mostrar o real motivo para fazê-lo e depois resolve silenciar. Aí até me reporto as observações que foram feitas agora, acabaram de ser feitas pelo eminente revisor no que tente à inimizade com José Dirceu, quem sabe, não sei, digo de qualquer maneira que são estranhas ambivalências, mas daí eu retiro ilações que me parecem de fácil extração. Em primeiro lugar, aos meus olhos, ficou evidente que o Partido dos Trabalhadores costumava alcançar dinheiro a outros partidos, entregando-os a parlamentares ou membros da organização partidária. Por que fazia isso? Logicamente, conclusão minha, para obter apoio político no Parlamento. Disso resulta verossimilhança na descrição dos fatos pela denúncia. Foi criado um esquema para pagar deputados federais em troca de seus votos na Câmara Federal e os valores eram expressivos. Todavia, das declarações, não se pode extrair, talvez, tudo o que eventualmente tenha sido dito ou tenha sido cogitado. mas concluímos aqui a origem desses recursos em vários capítulos analisados, concluímos que esses recursos todos distribuídos vinham, tinham origem em peculatos, tinham origem em gestão fraudulenta do banco rural, tinham origem em empréstimos simulados ou fictícios. Foi o que decidiu esse plenário, ainda que por maioria. Outra conclusão que se tira das declarações do acusado Roberto Jefferson é que era normal no ambiente político transitar dinheiro em espécie. Altas quantias eram pagas em moeda diretamente aos favorecidos. Confissão, a meu juízo, de uma promiscuidade incompatível com a prática sadia de um poder de Estado. Essa revelação todavia faz concluir que é verossímil a imputação de recebimento de altos valores em espécie pelos acusados. Ou seja, de tudo que o acusado revelou, parece-me que a conclusão que se põe é que era uma prática ou era normal comprar apoio no Congresso Nacional, que é normal movimentar expressivas quantias em dinheiro sob a sombra do sistema, que é normal deputados tomarem em suas mãos esses valores e que é normal o pagamento de despesas partidárias ou de campanha sem comprovação. Vejam bem, eu estou dizendo que são as ilações que se extraem da leitura na íntegra, que aqui pelo tempo não fiz, do encontro de Roberto Jefferson. Portanto, praticamente tudo que está na denúncia foi confirmado no interrogatório do parlamentar que deu início a toda a descoberta desse esquema. Só que está o denunciado Roberto Jefferson, segundo ele diz em juízo, impedido de confessar tudo em vista da tribunalização das investigações conforme sustenta. como eu disse, reconheceu esse plenário que deputados federais receberam valores em espécie, da forma mais estranha possível, mediante estratégias tipificadoras da lavagem de dinheiro para esconder a operação, sem comprovantes de despesas de partido, sem provas hábeis de que as despesas tenham sido pagas com o dinheiro recebido subrepetitiamente, ainda que, como já se enfatizou, o pagamento de despesas próprias de campanha com os valores recebidos, também caracterize vantagem e devida para os efeitos penais. E se a venda de votos, por óbvio, foram comprados, corruptos ou corrompidos, demandam corruptores, repito. Por outro lado, esse plenário também reconheceu a origem pública dos recursos utilizados para a corrupção, provenientes, como já disse, dos peculatos, gestão fraudulenta, empréstimos fictícios ou simulados em instituições bancárias, no caso, o Banco Real e o BMG, embora com relação ao BMG a questão esteja sendo eminente de revisor, também destacou, discutida na ação penal que está tramitando em vara federal. O conjunto probatório evidenciado pela instrução, segundo se conclui do exame dos capítulos antecedentes, demonstra, repito, essa situação de fato. Observo, a propósito, que há indícios que gritam nesses autos, permitindo que se monte um verdadeiro quebra-cabeças, peça por peça, como minudentemente aponta o voto do eminente relator. E, de todo oportuno, nesse aspecto, quando tanto e tanto tem se dito sobre as provas diretas e indiciárias e sua avaladação, a meu juízo, sempre indelevelmente vinculada à natureza dos fatos a que dizem respeito, de todo oportuno, repito, lembrar a lição de Bonnier em seu tratado das provas em direito civil e em direito penal, Madri, 1929, página 488, em tradução livre. Sim, diz ele, alguns autores, e a tradução aqui é livre, entre eles, Scrich, entendem que a lei que proíbe a condenação por suspeitas, por sinais ou presunções, essa lei que proíbe a condenação por suspeitas, por sinais ou presunções, se refere só, diz Bonnier, às presunções, sinais ou suspeitas que deixem lugar a dúvida, pois, se em lugar de meras suspeitas, sinais ou presunções concorrem fatos e circunstâncias tão intimamente ligadas com o crime que chegam a formar um convencimento irresistível de que o acusado o tenha cometido, estes indícios, então, serão verdadeiras demonstrações, inferências necessárias, provas tão claras como a luz. e ainda que não haja confissão, documentos, nem testemunhas presenciais do fato principal, poderão servir de base para impor ao réu a pena que para o delito a lei tenha acominado, não sou eu que digo, é Bonier quem diz, em 1929. Embora tratando de matéria civil, não é menos importante a anotação do argentino Renóquia guiar e nos fatos e atos jurídicos na doutrina e na lei a vontade jurídica de toda argentina Buenos Aires 1950, também em tradução livre, o dolo pode ser provado por qualquer classe de prova, inclusive a das presunções, diz o artigo 486 do esboço, e o estabelece com razão, dada a natureza dos fatos que o constituem, relativamente aos quais é, se não impossível, extremamente difícil que se tenha pré-constituído alguma prova, é impossível que a vítima a tenha podido pré-constituir. Repórto-me aqui, senhor presidente, por outro lado, ao que já assentei como premissa teórica sobre as provas em matéria criminal, o que em absoluto a meu juízo implica qualquer flexibilização de garantias constitucionais dos acusados, em absoluto importa em qualquer flexibilização, repito, aliás, palavra que para uma trabalhista como eu, oriunda da Justiça do Trabalho e que sempre teve posições muito claras com relação à flexibilização das leis trabalhistas, é extremamente antipática. Jamais a advogaria e jamais sustentaria a flexibilização de garantias ou de postulados constitucionais, mas tão só a compreensão de que vinculados os diferentes meios de prova dê igual e hierarquia a própria natureza dos fatos controvertidos e relativamente aos quais se faz, se produz a prova. a lógica autorizada pelo senso comum, eu aprendi ainda na faculdade e muitos em inúmeros acordos meus na Justiça do Trabalho, o magistério de mala testa, o ordinário se presume, só o extraordinário se prova, ou seja, a lógica, repito, autorizada pelo senso comum, faz concluir que dependendo da espécie de criminalidade, a consumação sempre se dá longe do sistema de vigilância e aí se exemplifica, como eu fiz na outra oportunidade, talvez não tenha sido bem compreendida, com os delitos de intimidade, como o estupro e os delitos de poder, como os do chamado colarinho branco. E nesses casos, não é a flexibilização das garantias nem dos postulados constitucionais, nesses casos, digo eu, há uma maior elasticidade na admissão da prova da acusação, no exame da prova de acusação. E é o que impõe a técnica mais adequada, a meu juízo, para a interpretação da verdade, diante dos fatos, verdade processual, diga-se de passagem, porque nenhum de nós, e se fôssemos testemunhas, não poderíamos estar aqui julgando. Então, dessa verdade, diante dos fatos fornecidos pela instrução desse processo. A potencialidade do acusado de crime para falsear a verdade implica o maior valor das presunções contra ele erigidas. Delitos no âmbito reduzido do poder são, por sua natureza, em vista da posição dos autores, de difícil comprovação. Daí, repito, a visão particular do nível de convencimento da prova no processo. Os autos, aqui, na minha visão, na minha leitura, evidenciam uma elaboração sofisticada para a corrupção de parlamentares, alcançar tanto os responsáveis por sua idealização, como os responsáveis por sua execução. Mas só os que executaram, só Delubes Soares, não. Todos. É a minha convicção. Por tal modo, procede a denúncia em relação aos acusados por corrupção passiva, ora, em julgamento. Prometeram vantagem devida a deputados federais, a fim de que garantisse seu apoio ao governo em votações no parlamento. Tais parlamentares receberam a propina prometida, ou, se não toda, pelo menos parte. Consumada, então, a corrupção ativa pela promessa e a passiva pelo recebimento da vantagem devida. Renovo, com a devida vênia, a improcedência do argumento de defesa, no sentido de que não foi indicado o ato de ofício que haveria de ser praticado pelos deputados que receberam o dinheiro. Foi indicado, sim, sem dúvida, na minha visão, pela denúncia. O ato se configura no voto comprado em votações e apoio no Congresso Nacional. Mas nem isso, repito, seria necessário, como tantas vezes já enfatizei aqui, para a formalidade da acusação, porque basta que o agente público que recebe a vantagem devida tenha o poder de praticar atos de ofício para que se possa consumar o crime do artigo 317 do Código Penal. E se for comprovada a prática do ato, também já dissemos aqui a sociedade, tipifica-se a norma do parágrafo 2º do artigo 317 do Código Penal com a majoração da pena. Concluo, portanto, com a visão do processo como um todo, que houve, sem dúvida, um coluio para a compra de votos ou para a compra de apoio de deputados federais, não todos, mas alguns, para votações a favor do governo no Congresso Nacional. Que esse dinheiro, como esse plenário concluiu, veio de recursos, pelo menos em parte, públicos. Os parlamentares receberam o dinheiro ilicitamente, caso contrário, o pagamento não teria ocorrido pela forma como foi feito, sempre as escondidas mediante a utilização de terceiros e o recebimento de vultuosos valores em espécie, inclusive em malas, em quartos de hotel. Mas, não interessa a origem da propina, mesmo que fosse dinheiro limpo, mesmo que fosse um dinheiro que não precisasse ser submetido à lavagem, não deixaria de ser propina a caracterizar a corrupção ativa e passiva. Também, não importante, importando, e aqui eu acho muito importante, muito, eu quero frisar bem, não importando para efeitos penais, em aspectos éticos, de uma visão de mundo, pode ser muito relevante, mas para efeitos penais, na minha compreensão, não importa o destino dado ao dinheiro, isto é, se foi gasto em despesas pessoais, ou apenas e tão só em dívida das campanhas políticas individuais, ou para outros efeitos. a alegação de terem os acusados pago despesas de partido com o dinheiro recebido, em nada os beneficia, dada a irrelevância, repito, desse destino dado ao dinheiro, ainda que tenha restado evidenciado, e vimos em capítulo anterior, em pelo menos um caso, que foi o da companheira de deputado falecido, de um destino privado, a parte desses recursos, que foi trazido no depoimento de Roberto Jefferson, inclusive diz ele a pedido dele que a moça estava com dificuldades e que Delubio, em um determinado momento, passou, se bem me recordo, são 200 mil reais. A propina, na minha compreensão, dentro deste esquema, foi decidida pelo núcleo político, concretizada pelo núcleo operacional, Marcos Valério e os demais citados réus, que todos já conhecemos, com apoio e intermediação dos integrantes do Banco Rural, que também já foram, sobre ele, já nos debruçamos. Os parlamentares acusados, já condenados por esse plenário, pelo menos com uma votação majoritária, participaram de votações importantes para o governo do Congresso Nacional, emprestando apoio. E, nesse aspecto, é irrelevante que esse apoio correspondesse às diretrizes do próprio partido, resolvido, pois, uma hipótese que sempre se figura, por óbvio, uma hipótese, não deixa de ser corrupção, por exemplo, a hipotética venda de sentença absolutória por um juiz que esteja convicto de que o réu deveria, sim, ser absolvido. Não deixa de ser corrupção. Então, um voto que tenha tido por antecedente um pagamento de uma vantagem indevida, o recebimento, ele não deixa, ainda que corresponda à convicção, à inclinação política do parlamentar, não deixa de traduzir um ato de corrupção. Eu entendo tipificado o crime. Senhor presidente, eu passo, feitas essas considerações, tenho que sair, mas eu passaria a examinar Delube Soares a situação, mas aqui relator e revisor convergem. Ninguém, nenhum, nem relator, nem revisor conseguiram uma visão dos autos que os levasse no mínimo a dúvida razoável quanto à culpabilidade de Delube Soares. Foi condenado, sim, entendeu-se quanto a ele, tranquilamente tipificado o crime do artigo 333 do Código Penal. Então, Delube Soares, eu vou me, em função do tempo, realmente deixar de fazer a leitura de todos os elementos de prova. Eu vou ter que resumir mais ainda, presidente, do que já pretendia, já que estava pensando em fazer. Com relação especificamente, senhor presidente, agora, passando a José de Seu e José Genuíno. Digo eu, definida a responsabilidade de Delube Soares pelos crimes de corrupção ativa, resta verificar se os demais acusados, ou assim denominado, pelo Ministério Público Núplico Político também teriam responsabilidade. Digo eu, o que chama, me chamou a atenção no depoimento de Delube Soares é que, a partir do momento em que admitiu a sua responsabilidade pelos fatos, a obtenção de recursos junto às empresas de Marcos Valério e os repasses aos parlamentares federais, negou o envolvimento de qualquer outra pessoa do Partido dos Trabalhadores. Segundo o Delube, depoimento judicial das Folhas 16.594 a 16.676 volume 77, ele, por conta própria, tesoureiro do PT, teria decidido obter empréstimos de cerca de 55 milhões de reais junto às empresas de Marcos Valério e utilizar desses recursos para realizar os repasses. Nem o presidente do PT, José Gersonino, nem o ex-presidente do PT, então ministro da Casa Civil José Dirceu, sabiam, saberiam do que ele estava fazendo. A única orientação recebida por Delube Soares, da executiva do PT, sobre o tema teria sido de que caberia a ele, aspas, encontrar uma solução, fecho aspas, para as dívidas de campanha do PT e dos partidos da base aliada. Ora, digo eu, com todo o respeito, não é possível acreditar que Delube sozinho teria comprometido o Partido dos Trabalhadores com dívida da ordem de 55 milhões e repassado a metade disso aos partidos da base aliada. Não só teria agido sozinho, mas também sem o conhecimento de mais de qualquer pessoa do Partido dos Trabalhadores, mesmo estando todos envolvidos na formação da aliança política. como os repassos foram acordados, como visto, quando da formação da base aliada de sustentação política do governo federal, seria então de se concluir que Delube teria sido o principal artífice por ela e não qualquer outra pessoa. Para afiar-se nessa alegação, seria necessário concluir que Delube seria de fato uma mente privilegiada com todo o respeito, por conseguir realizar tudo sozinho. Até me lembrei de um poema lindo que eu conheço, O Homem Só, e ainda sem o conhecimento de mais ninguém, inclusive dos envolvidos nas mesmas negociações políticas. Eu digo isso, podem me acreditar com a maior tristeza da minha alma. Eu não consigo, eu gostaria, até não gostaria em função de Delube, mas, enfim, seria ainda ignorar que os valores repassados tinham origem remota em peculatos e crimes financeiros, sendo implausível com todo o respeito que Delube Soares, sem poder direto sobre a máquina administrativa, lograsse sozinho viabilizar a obtenção desses recursos pelas empresas de Marcos Valério. Se V. Exª me permite, a coloquialidade, ele não faria carreira solo com esse volume de relacionamentos e de manejo de soma de recursos. Enfim, tenho que resumir, presidente. O restante da prova, as declarações incriminatórias, seguramente, V. Exª, todos nós nos debruçamos a mesa sobre esse processo. O restante da prova, as declarações incriminatórias de Roberto Jefferson, as reuniões com dirigentes do Banco Rural e os vários indícios, eu me reporto à análise exaustiva feita pelo eminente relator, os vários indícios da ligação próxima de José Dirceu com Marcos Valério, ilustrado pelos favores prestados, perdoe-me, eminente revisor, pelos favores prestados à ex-esposa do acusado José Dirceu, à viagem de Marcos Valério, Rogério Tolentino e Emerson Palmieri para a obtenção de recursos ilegais da Portugal Telecom para o PT e o PTB, apenas, a meu juízo, conforme a minha convicção me faz, fecha o quebra-cabeças. Portanto, para mim, existe prova acima de qualquer dúvida razoável de que Delube Soares não pode ser responsabilizado sozinho. Então, eu concluo com base em todos esses elementos, que depois nos meus votos estarão, estão todos escritos e mesmiuçados, da responsabilidade de José Dirceu, especialmente considerando os limites da imputação e do recebimento da denúncia nos repassos financeiros aos parlamentares do PP, do PL, do PPB e do PMDB, devendo responder por nove crimes de corrupção ativa, um para cada corrompido. Acompanho o voto ainda do relator, pedindo vênia ao revisor e também eu faço com muita tristeza no que se refere à condenação de José Jardimino Neto pelo crime de corrupção ativa. Lembro, sensibilizada a belíssima sustentação oral que fez pelo patrono de José Jardimino, que sem dúvida pela sua trajetória e por tudo que foi destacado da tribuna, mereceu tudo que foi dito de bom com relação a ele. Mas, a minha convicção e eu tenho que votar, eu não posso dizer não posso votar, não vi, preciso botar à noite a minha cabeça no travesseiro porque, embora, como digo, as visões são diferentes, os olhares são diversos, as convicções também são diversas, acabou o ministro revisor de dar um belíssimo voto numa outra linha, mas eu, ainda voltamos agora ao IPHC, cada um com a sua circunstância, é a minha convicção, a convicção que eu formei lendo o processo e eu olhi, senhor presidente. Não é o caso de reiterar toda a análise probatória, reporto-me mais uma vez, destaco, porém, os seguintes elementos de convicção, restou provado no exame do capítulo 4º, a realização dos repasses ordenados por agentes do PT em favor de parlamentares federais, como disse, do PP, PL, PTB e PMDB, utilizando as empresas de Marcos Valério, entendeu-se que os fatos caracterizavam crimes de corrupção passiva da parte dos beneficiários, reconhecida a corrupção passiva, forçou-se a reconhecer ativa, não há corrupto, corrupto sem corruptor, restou igualmente provado que os repassos financeiros foram acordados em 2003, em reuniões em que se buscava apoio político dos partidos para o governo federal, ou seja, em reuniões de formação da base aliada e não em reuniões de coligação partidária para as eleições, tendo o acusado José Janino participado de forma relevante nessas reuniões, até porque era o presidente do partido, reuniões essas de formação da base aliada, como ele mesmo admite em seu interrogatório e como é afirmado em depoimentos de José Janine, Pedro Corrêa, Roberto Jefferson, Emerson Palmieri e sendo o acerto quanto aos repassos financeiros parte dessas reuniões, não tenho como concluir no sentido de que não tivesse ciência, sentimento e responsabilidade quanto ao ocorrer. Não é crível data vênia que compondo os repasses parte do acordo, ninguém nessas reuniões, salvo Delubb, mencionasse na presença de José Janino como se o tema fosse uma espécie de tabu. E não é crível, repito, que Delubb sozinho tenha sido responsável por esses crimes, ou seja, que tenha decidido sozinho comprometer o PT com essa dívida da ordem de 55 milhões e repassando, como já disse, mais de metade a base aliada. Senhor presidente, destaco ainda que José Janino assinou como presidente do PT, todo mundo já referiu, tanto o relator como o revisor, embora com visões diferentes, o contrato de empréstimo com o Banco Rural e as suas 10 renovações sem pagamento e com incorporação de encargos. mas o mais significativo é a participação relevante de José Janino nas reuniões que levaram à formação da base aliada e a impulsibilidade da alegação de que desconhecia os acertos financeiros nela realizadas. O restante da prova, inclusive as declarações incriminatórias de Roberto Jefferson, abro aspas, genuíno, vamos legalizar isso, é muito dinheiro para ficar pelo caixa 2, fecho aspas, folhas 15.915, assinatura nos contratos simulados apenas reforça esta convicção e especificamente quanto aos documentos que o eminente revisor teve a gentileza de nos passar e ainda ontem me debruçava sobre eles que dizem com o pagamento do empréstimo, mas em 2012, em maio, quase quando estávamos aqui votando e de qualquer maneira com relação a eles de forma alguma o que se alega é corrupção ativa e não corrupção passiva. Digo eu ainda e concluindo, senhor presidente, que a ministra Carmen Lúcia já deve estar me aguardando, é de se concluir que existe prova acima de qualquer dúvida razoável na minha compreensão da responsabilidade também de José Genuíno por esse esquema que foi montado, especialmente considerando os limites da imputação e do recebimento da denúncia pelos repassos financeiros aos parlamentares e agentes públicos do PP e do PTB, devendo responder por seis crimes de corrupção ativa, um para cada corrompido. Por isso, senhor presidente, encerrando o meu voto, pedindo escusas às vossas excelências, pelo tempo, eu condeno por crimes de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, em total de nove, os acusados Marcos Valério, Ramon Rollerbach, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos, José Dirceu e Delube Soares de Castro. Condeno por crimes de corrupção ativa, o mesmo preceito, 333 do Código Penal, em um total de seis, José Genuíno, seis crimes, José Genuíno Neto. Condeno por crimes de corrupção ativa, artigo também 333 do Código Penal, em um total de seis, Rogério Tolentino. Absorvo Geisa Dias e absolvo Anderson Adalto da imputação de corrupção ativa, a falta de prova suficiente para a condenação, artigo 3867 do Código Processo Penal. É como o voto, senhor presidente, pedindo licença para mim retirar. Para efeito de registro, excelência, a parte dispositiva do seu voto coincide inteiramente com a parte dispositiva ou deliberativa do voto de sua excelência e o ministro relator. Exatamente. Passa a palavra para proferir o seu voto, sua excelência, o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, em crédito plenário, excelente, o senhor é plantando o ministério público, os advogados presentes, senhor presidente, no início do século passado, o professor Guilherme que eu vendo ao lavrar suas instituições explicitava que a coisa julgada não incidia sobre a verdade dos fatos que fundamentava a sentença, porque afirmava ele que cada magistrado pode ter a sua percepção sobre a verdade. E foi exatamente isso que a ministra Rosa acabou de destacar. São visões diferentes sobre os fatos que foram aqui narrados na denúncia, que tramitaram durante a ação penal 470 e ora se submetem ao crevo da Suprema Corte. senhor presidente, algumas observações preliminares em relação ao material com que o tribunal trabalhou para chegar às suas conclusões e que cada ministro também trabalhou para chegar às suas conclusões. Muito embora nós ouçamos com a necessária profundidade a manifestação do relator e a manifestação do revisor não é menos verdade que também todos nós nos dedicamos durante o recesso e mais algum tempo horas a fio na leitura desses volumes que são componentes do processo um total de 50 mil páginas e mais de duas centenas de autos. Então aqui nos debates como elementos probatórios foram enumerados a fé do grau do advogado então a fé do grau do advogado também foi utilizada para fundamentar uma decisão colegiada foi também utilizada a prova produzida na CPI e evidentemente que não poderia ser diferente porquanto o artigo 58 da Constituição Federal no parágrafo 3º dispõe que as comissões parlamentares de inquérito terão poder de investigação próprios das autoridades judiciais quer dizer não teria o menor sentido a raciocínio desses dispositivos se não se pudesse utilizar esses elementos de convicção oriundos das CPIs no processo judicial por outro lado não se pode usar uma parte desses depoimentos de CPI e desprezar as outras porque a prova no processo penal ela é indivisível de sorte que se o elemento ele é serviu a instrução ele o é na sua inteireza também senhor presidente houve aqui uma menção que talvez essa me faça rememorar a figura do grande amigo professor Heleno Cláudio Fragoso é que fez-se aqui uma assertiva de que um dos imputados viveria efetivamente estado de pobreza mercê da prática do crime de corrupção só que no caso ativa a verdade é que a corrupção ela não está necessariamente ligada a um interesse econômico essa é uma doutrina já pacífica uma doutrina singular oriunda de Heleno Fragoso Magalhães de Noronha Júlio Fabrini Mirabetti Schong Schroeder no direito alemão e há vários casos em que o interesse que move a corrupção não é o interesse econômico não é para oferir maiores ganhos nem para aumentar o seu patrimônio como por exemplo no caso em foco em que o interesse visava exatamente um apoio político uma formação de uma base de apoio ao poder central ter sorte que é o fato da pobreza do réu não tem nenhuma vinculação com o delito de corrupção porque o interesse pode ser de outra ordem que não econômico um aspecto que foi reiteradamente utilizado aqui é que no contexto probatório há depoimentos de correus bom uma das faculdades de escola do país é a USP aliás que merecidamente tem no seu corpo docente o eminente ministro Ricardo Evandómi e a mesa de direito processual penal da USP no seu enunciado número 65 dispôs que o depoimento do correu submetido a contraditório tem valor de prova testemunhal isso hoje é uma lição clássica entre os penalistas e os processualistas que lidam na área penal com relação aos crimes e os imputados aqui já nominados o José Dirceu José Danuíno Delubio Soares Marcos Valério Cristiano Paz Ramon Rolebar Rogério Tolentino Simões Vasconcelos Geisa Dias e Anderson Adalto eu evidentemente na qualidade vogal depois de ter ouvido o relator depois de ter ouvido o revisor depois do voto sintético mas profundo da ministra Rosa e eu visando exatamente senhor presidente a propiciar a duração razoável desse processo eu gostaria de acompanhar relator e revisor na absorção de Geisa Dias e Anderson Adalto também senhor presidente em relação a Rogério Tolentino no estágio em que se encontra essa ação penal já se tornou pacífica a versão de que efetivamente através dele houve repasse ao Bom Osbanval e repasse aos parlamentares porque através da figura de uma paga mediante uma recompensa de apoio político que no fundo no fundo é o crime de corrupção de sorte que em relação ao real Rogério Tolentino que houve esse dissenso com base nessas provas que o plenário já consagrou eu também acompanho o relator em relação a esse dissenso para condenar Rogério Tolentino e na parte em que se impõe a condenação de Rogério Tolentino senhor presidente a soma de importância mais uma vez a questão inerente a essa a essa eu como também foi hoje abordado aqui e foi motivo de uma perplexidade manifestada pelo ministro Gilmar Mendes que efetivamente muito embora vários depoimentos parlamentares que não se poderia imaginar o contrário que eles não iam depor dizendo que naquela casa importante da república há venda de votos mas por força da perplexidade manifestada pelo ministro Gilmar Mendes tenho com certo que esta corte assentou que o denominado caixa 2 equivale a corrupção porquanto a falha escritural contábil está mais assemelhada a figura da falsidade ideológica do que ao caixa 2 que significa uma paga além daqueles salários que os parlamentares recebem para o exercício da atividade que o poder público já lhes recompensa então tudo mais que recebem para fazer aquilo que é do seu mistério é uma vantagem devida é uma vantagem devida individualmente e uma vantagem devida substancialmente então caixa 2 é a corrupção porque a vantagem é indevida na medida em que os deputados recebem salários para dar apoio ou negar apoio para votar ou para não votar mas para ter aquele comportamento que se exige do parlamentar se o parlamentar recebe uma paga para exercer a função que lhe é peculiar isto é corrupção certamente é uma conclusão que eu é curta eu tenho a impressão que das várias manifestações aqui feitas resulta que neste caso específico se estivermos falando da mesma coisa sequer é de se falar em caixa 2 entendidos aqui como recursos não contabilizados foi mais ou menos o entendimento que eu aprendi e deprendi do que se falou porque inicialmente essa tese foi utilizada amplamente na mídia como uma justificativa seria um recurso que é repassado ao partido político e que não tem outro visto senão a sua não contabilização e com isso haveria um eventual enquadramento no código eleitoral que no caso já estaria prescrito mas o que nós estamos falando não que eu coloco no voto o caixa 2 desta ação penal é o tegumento protetor da mais deslavada corrupção passiva mas o que nós exatamente tipificamos a partir dos elementos constatados e de prova cabal é de que o que se criou foi um fundo não é a rigor esse o nome que se usa se criou um fundo não é alimentado com recursos públicos inclusive e com recursos privados para fidelizar não é essa base partidária para usar um termo hoje muito comum então é disso que nós estamos a falar é disso que eu estou também a falar eu estou dizendo que na realidade essa versão do caixa 2 veio a lume exatamente para criar um simulacro de uma figura eleitoral quando na realidade na essência era efetivamente um ato de corrupção passiva para obter o apoio político sendo certo que o eminente relator conseguiu de forma minudente comprovar a contemporaneidade daqueles recebimentos com a votação de matérias de relevo se vossa excelência permite não é atoa o nome caixa 2 ele foi cunhado tomando por referência o caixa 1 o caixa 1 corresponde a uma provisão de recursos oriundos da iniciativa privada de doadores físicos e coletivos para financiamento de campanha o caixa 2 teria a mesma origem privada porém recursos não contabilizados e e não arrecadados nos termos da lei que a lei permite o financiamento privado de campanha agora não se cogita de sequer de caixa 2 quando essa provisão é feita fora de época em um período de entre safra eleitoral não faz o menor sentido e em segundo lugar quando a origem do recurso é pública ainda que parcialmente há uma pré-exclusão lógica portanto de qualquer ideia de caixa 2 porque seria o maior guarda-chuva deste mundo o álibi mais objetivo para impedir a incidência das normas penais comuns não eleitorais das normas penais sobre corrupção ativa e passiva sobre peculato sobre extorsão sobre prevaricação etc nunca mais incidiriam essas normas protetoras de bens que se resumem nos interesses da administração pública e na imagem nunca mais essas normas incidiriam porque seria a coisa mais fácil do mundo dizer que essas figuras criminosas seriam afastadas pela figura menos danosa à sociedade daí porque apenadas com mais suavidade do caixa 2 se fosse possível em tese hipoteticamente admitir a formação de caixa 2 com dinheiro público certamente a lei incriminaria esse hábito com muito mais rigor com a pena possivelmente decuplicada de sorte que falar de dinheiro público e caixa 2 é falar de coisas que se excluem mutuamente no claro por modo radical absoluto exatamente a nossa mesma linha de pensamento que foi assim que nós concluímos o voto antecedente sobre a corrupção passiva e eu estou de inteiro acordo com o que vossa excelência acaba de sustentar então no afanho exatamente senhor presidente de sintetizar mas não deixar que escape qualquer elemento importante de convicção para os que ainda não votaram também eu destaco no voto que a participação dos integrantes do núcleo publicitário ela efetivamente ela se dá à luz da teoria do domínio funcional do fato e aqui eu queria só fazer um reparo senhor presidente porque na verdade há algumas coisas que são exemplares na Alemanha espetaculares na Itália e na França mas que não servem para o Brasil na verdade essa doutrina do domínio funcional do fato ela surgiu exatamente para coibir esses delitos econômicos porque não obstante o nosso código tenha uma regra de quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas ele culminadas então tem a sua tarefa naquele desígnio final criminoso a realidade é que a complexidade desses delitos praticados de forma associativa tornam severamente difícil a comprovação do atuar de cada um dos agentes então na verdade se essa teoria do domínio funcional do fato visa a explicitar conforme aqui o faz o professor Klaus Roxin na sua autoria e domínio do fato no direito penal que não fosse aquela colaboração haveria um comprometimento do êxito do ilícito e isso é repisado por Johannes Vessels que aqui foi também citado pelo ministro Celso de Mello por Zaffaroni e pelo eminente professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Nilo Batista de sorte senhor presidente que à luz dessas premissas em relação a esses coautores funcionais integrantes do núcleo publicitário eu assento que nenhum esforço cognitivo sobre a prova é necessário para concluir da importância dos delitos por eles do núcleo publicitário praticados para o cometimento do crime de corrupção ativa nós estamos julgando a corrupção ativa então não fosse a tarefa deles não se conseguiria chegar a corrupção ativa eles esses núcleos e seus integrantes foram a longa mano daqueles que idealizaram politicamente o que o nosso eminente decano cognominou de patrimonialização do Estado vocacionado não a servir ao interesse público mas antes as conveniências e aspirações partidárias revelando a face sombria dos que transformam a cultura da transgressão na prática desonesta de poder incumbe então senhor presidente nessa dificuldade que revela o delito perpetrado de forma associativa ou então como a lei anterior denominava de um delito perpetrado por uma organização criminosa a questão exatamente dos elementos de convicção é muito importante a categorização jurídica desses elementos de convicção porque é deles que nós vamos nos valer para chegarmos a algumas conclusões de sorte que temos que dar a eles um respaldo jurídico para que eles tenham validade e possam fundamentar aquilo que representa no colegiado a verdade de um dos seus integrantes sobre como os fatos ocorreram trago então senhor presidente aqui uma doutrina bastante recente sobre a análise dos elementos probatórios nesses delitos associativos a importância da prova indireta nesses delitos associativos a distinção que hoje se faz entre a prova que conduz a uma verdade absoluta impassível de ser absorvida pela mente humana e a prova que conduz a uma persuasão capaz de levar o juízo diante do seu convencimento racional a uma determinada solução e aqui senhor presidente eu cito dentre outras coisas que essa função da prova a luz da sua capacidade persuasiva e do princípio do convencimento racional ao ferido ao ferido depois de um contraditório atende efetivamente aos ditames do artigo 155 do código processo penal e 93 inciso 9 da construção federal segundo os quais o magistrado avalia livremente os elementos probatórios colhidos na instrução mas tem obrigação de fundamentar sua decisão indicando expressamente suas razões de decidir é diante desse cenário que despontam os indícios como elementos persuasivos capazes de contribuir para a formação do convencimento do magistrado e aqui eu cito então nesse segmento as lições de Giovanni Leone as lições de Nicola Malatesta este afirmando objetivamente que o indício é aquele argumento probatório indireto que deduz o desconhecido do conhecido por meio de relação de causalidade isso tratando da lógica das provas em matéria criminal eu trago também senhor presidente apenas a título ilustrativo uma série de acórdãos da nossa corte no sentido de que quando os indícios encontram ressonância na prova dos autos eles adquirem uma qualidade de prova tão robusta que servem ao decreto condenatório e nesse particular senhor presidente eu cito a ação penal 481 da relatoria do ministro Dias Toffoli julgado aqui pelo pleno em 8 de setembro de 2011 e nesse aresto do plenário restou assentado que indícios e presunções analisadas à luz do princípio do livre convencimento quando fortes seguros indutivos e não contrariados por contra indícios ou por prova direta podem autorizar o juízo da culpa do agente no mesmo sentido o habeascofe 111 666 da primeira turma julgado agora em 8 de maio de 2012 a unanimidade um habeascofe emblemático de sua excelência o ministro Marco Aurélio 96 062 e ainda o habeascofe 83 542 da relatoria do ministro Sepúlveda pertence 83 348 apenas a título ilustrativo e a passam a Suprema Corte de Justiça de Portugal tem um acordo memorável no processo 07 P1416 no sentido que a prova nem sempre é direta de percepção imediata e muitas vezes baseada em disso mas olha o que diz o final do acordo é muito interessante porque nós juízes nos valemos de regras de experiência vossa excelência tem uma indagação que bem caracteriza essa regra de experiência vossa excelência fez uma pergunta a si mesmo já sabendo a resposta com a seguinte indagação será que nessas condições seria possível não saber e isso o tribunal tinha como não saber e isso o Supremo Tribunal de Portugal num dos itens da sementa afirma que pode ser considerado prova aquele juízo de inferência razoável que respeita a lógica da experiência e a lógica da vida e eu então senhor presidente assento o valor de todas as provas produzidas no processo e então faço ainda algumas digressões em relação a vários acórdons do nosso tribunal no sentido que como essas provas tem total valia é preciso que haja produção de uma contraprova e aí cito inúmeros acórdons de que a prova do álibi cabe à defesa a partir do momento em que a acusação se desencumbe do seu ônus e parto então para a análise daqueles réus remanescentes em relação aos quais eu ainda não me manifestei sendo certo que acompanhei a relator e revisor na absolvição de Gleisa Dias e Anderson Adalto acompanhei o relator na condenação dos integrantes do núcleo publicitário e de Rogério Tolentino e agora então vou fazer digamos assim uma rápida passagem nas provas que digamos assim comprovam a participação dos integrantes do núcleo político assim como sua excelência a ministra Rosa Weber o fez eu também senhor presidente eu não creio na atuação isolada do réu Delupio Soares a prova com relação a ele é uma prova contundente até confissão e evidentemente senhor presidente seria despiciando que eu aqui me debruçasse sobre vários fatos probatórios que indicam da sua participação inequívoca aliás assumida por ele próprio eu vou fazer a juntada do voto mas basicamente eu afirmo que o réu Delupio Soares ele entregou dinheiro espécie a João Cláudio Genu nas agências do Banco Rural para repasse aos parlamentares do Partido Progressista ele também já havia entrega em 2003 ao falecido presidente do PTB José Carlos Martínez entre dezembro de 2003 e 2004 ele fez a entrega também ao então presidente do PTB auxiliado por Emerson Paulieri e Romeu Queiroz enfim arrola aqui aproximadamente uns 15 fatos que estão também encartados nas razões de decidir tanto do relator quanto do revisor concluindo que é inviável supor que tudo ocorreu nos anos 2003 a 2005 referente ao esquema delituoso que não fosse do conhecimento do terceiro réu a quem incumbia a função de tesoureiro da agremiação ele próprio era um dos comandantes do esquema delituoso e aqui esse a a mecânica de como funcionava esse esquema delituoso veio implementada a saciedade nos votos do relator e do revisor sorte que também os acompanho na condenação do real de Alubso Soares fazendo a juntada do voto a posterior senhor presidente em relação ao José Genuíno eu realmente confirmo que há essa constatação da realidade fática de que é um homem que vive modestamente entretanto já fiz a distinção de que a corrupção nem sempre leva a um enriquecimento pode ser que a corrupção seja movida por um interesse não econômico consoante a lição da doutrina mais abalizada do tema doutrina odierna e a doutrina de Magalhães Noronha e de Heleno Cláudio Fragoso com relação ao real José Genuíno senhor presidente exatamente baseado nos depoimentos que constam dos autos nas reuniões que das quais ele participou nos empréstimos que ele tomou no aval que ele acolheu como tesoureiro do partido prestado exatamente pelo operador do esquema do Mensalão eu entendo que ele na qualidade de líder da agremiação partidária efetivamente não poderia desconhecer exatamente por conferir valia a esses depoimentos extrajudiciais corroborados judicialmente é que eu destaco que o acusado Roberto Jefferson conforme vossa excelência mesmo destacar anteriormente ratificando o que afirmara na CPI dos Correios ele afirmou sobre contraditório que se reuniu pessoalmente com o José Genuíno mais uma vez tendo negociado valores e cobrado recibos quanto as quantias repassadas trago também a colação os depoimentos dos deputados Vadão Gomes cito as folhas onde se encontram esses depoimentos depoimento de José Múcio Monteiro José Janene todos a revelar que as reuniões travadas entre a cúpula da agremiação partidária que ele era o líder incluía a sua presença e não se limitavam essa é a prova mais eloquente que não se limitava a discutir apoio político senão também apoio financeiro ainda depreentes da prova o depoimento prestado por Edilene Evangelista da Cruz empregada do PT subordinada Adelope Soares responsável pela contabilidade da referida agremiação revelando que o segundo denunciado José Genuíno era responsável pela autorização da emissão dos cheques da agremiação partidária o que no meu modo de ver reforça a tese de que o mesmo tinha conhecimento de tudo quanto estava ocorrendo em relação às despesas e às receitas do partido mediante esses empréstimos fictícios a participação do segundo denunciado José Genuíno na vida financeira da sua agremiação é também comprovada pelo depoimento do réu Delube Soares que confirmou ter afiançado conjuntamente com o segundo réu os empréstimos bancários irregularmente contratados pelo partido o segundo denunciado ainda confirmou que foi apresentado a Marcos Valério por intermédio de Delube Soares e por mais que não tivessem contato frequente e íntimo eu depreendo severos indícios de que Marcos Valério tinha trânsito com a cúpula do da agremiação partidária da qual José Genuíno era o presidente consoante o próprio depoimento de Virgílio Guimarães que foi a pessoa que o apresentou a Marcos Valério e ao primeiro réu ainda no bojo do conjunto probatório exatamente para que nós possamos ter aquela paz necessária de que julgamos consoante a prova dos autos e que aqui digamos assim não se elegeu elementos mas provas robustas e sérias conducentes a conclusão a que vamos chegar eu também destaco o depoimento de Emerson Palminhar e ratificando o que fora dito na CPI dos Correios indicando o envolvimento do segundo réu inclusive transcrevo aqui o diálogo de ambos o que denota efetivamente que aquelas operações financeiras fraudulentas eram do conhecimento inequívoco deste réu ora subjúdice assento ainda que os depoimentos em juízo do primeiro denunciado José Dirceu e do terceiro denunciado Delubso Soares citando aqui o volume e as páginas revelam o elevado grau de intimidade política entre eles de sorte que evidentemente pertencentes a mesma agremiação partidária e com essa intimidade que mantinham é claro e evidente pelas regras da experiência comum da lógica da vida que eles faziam uma troca de informações em relação a tudo quanto estava ocorrendo no partido máximo porque o objetivo final era o apoio político então evidentemente que não se pode crer que eles não tenham conversado sobre isso e que o primeiro denunciado tenha se afastado por completo do partido e que José Genuíno não tivesse ciência desse quadro histórico eu ainda assento senhor presidente que é absolutamente impossível dissociar o apoio político do financeiro até porque como a excelência destacou foi um apoio a destempo veio depois então evidentemente que esse apoio financeiro veio em função de um apoio político que ficou aqui comprovado a saciedade não fosse assim não teria havido a condenação como destacou o ministro Gilmar da corrupção passiva pelo plenário da Suprema Corte então há vários elementos ainda aqui arrolados senhor presidente que me carreiam a paz necessária muito embora seja inquietante para o magistrado mas me carreiam a paz necessária para também julgar procedentes acusação em relação ao réu José Genuíno em relação ao primeiro denunciado senhor presidente o réu José de Circeu e eu também confrontando as provas e à luz do meu convencimento racional motivado e pela técnica da persuasão eu concluí que efetivamente o primeiro denunciado é responsável pelo crime de corrupção ativa e concluí que o elemento mais tênue de todas as provas que se pode ter aqui são as regras da experiência comum a lógica da experiência e da vida conforme eu mencionei no acordo da Suprema Corte portuguesa no sentido que pelas reuniões a que compareceu pelos depoimentos que foram prestados efetivamente que esse denunciado figura como articulador político desse desse caso penal que está sendo submetido a nossa apreciação até pela sua posição de proeminência no partido e até mesmo pela sua posição de destaque no governo sendo certo que ele próprio declarou que era responsável por essas alianças políticas que aquilo se encartava dentro do seu mistério e dentre as suas mais variadas atribuições uma delas era exatamente a formação da base aliada e essa base aliada é a mesma base aliada que o plenário da Suprema Corte entendeu uma base aliada corrompida uma base aliada corrompida o depoimento de Delube Soares revela que quanto ao partido o primeiro denunciado Delube e Genuíno atuavam afinadamente o que também foi confirmado em juízo pelo próprio depoimento do primeiro denunciado José Dirceu arrola ainda senhor presidente o depoimento de Valdemar da Costa Neto em juízo ao afirmar que os acordos políticos e financeiros eles eram realizados com Dirceu e com Delubio mas era um acordo que levava ao outro eram vasos comunicantes e aqui eu faço a distinção entre o Anderbeato e o quanto o Debeato uma coisa é fazer um acerto político vai haver um acerto político tanto que havia uma certa irresignação de Roberto Jefferson quando afirmava que José Dirceu era intransigente no tocante a liberação de verbas então o Anderbeato era de ciência inequívoca do José Dirceu e o quanto um Debeato foi depois sendo liberado pelo Delubio Soares mas evidentemente que com a ciência do primeiro denunciado eu também cito aqui as folhas do processo onde Pedro Correia e Pedro Henrique narram essas negociações políticas entre José Dirceu e é genuíno e entendo que é inimaginável poder conceber que esses acordos eram só políticos aliás o ministro Marco Aurélio até fez agora uma colocação bem própria de que esses acordos não poderiam ser só políticos até por uma percepção da vida fenomênica de Othula e com a sua vastíssima experiência como membro do Tribunal Eleitoral cuja presidência já exerceu com o brilho que lhe é peculiar entendo-se o presidente que é contundente o depoimento de Roberto Jefferson em juízo e que esse depoimento ele é tão importante porque ele levou ao ele levou o ministério para acolher os dados coincidentes com aquele depoimento ele foi a trilha pela qual o órgão estatal conseguiu obter todas as provas porque ele menciona não só o esquema de repasse ele menciona as pessoas ele menciona as instituições e com a devida vênia eu entendo que esse depoimento ele tem força de depoimento colhido sob o contraditório primeiro porque a Constituição Federal confere valor a depoimentos prestados na CPI segundo que quando esses depoimentos coincidem com elementos probatórios dos autos ele assume a categorização de uma prova direta e eu aqui então senhor presidente eu destaquei algumas pequenas passagens desse depoimento exatamente para fundamentar eu tenho a ciência de que outros colegas precisam ainda votar mas apenas para fundamentar essa última votação em relação ao primeiro denunciado então o juiz federal Marcelo Granado ele pergunta o senhor na comissão de ética da Câmara dos Deputados na CPMI dos Correios não afirmou que o esquema era dirigido e operacional dado entre outros pelo ministro chefe da Casa Civil José Dirceu ao acusado doutor Alberto Jefferson excelência reitero confirmo ratifico todas as informações que dei e mais adiante ele afirma excelência o ministro José Dirceu era o ministro político do governo todos os acordos firmados tinham a chancela dele pergunta então através do procurador da república se se o senhor Alberto Jefferson já havia se reunido na Casa Civil ou no Palácio do Planalto com o genuíno Delubio Soares da Silvia Pereira e o acusado Alberto Jefferson diz várias vezes e o procurador o ministro já exerceu estava presente alguma delas o acusado Alberto Jefferson várias vezes aqui então senhor presidente eu também trago a colação depoimentos de Marcos Valério que a pretexto de dizer que o partido estava em dificuldade foi a Marcos Valério e mais adiante afirma que José Dirceu tinha conhecimento dos empréstimos aliás José Dirceu afirma que em reuniões com o diretório nacional soube que o PT havia obtido empréstimos no Banco Rural isso está assentado as folhas 3553 ainda rola como elemento de convicção o fato de que o primeiro denunciado num primeiro momento procurou revelar desconhecer a miúde Marcos Valério mas Virgílio Guimarães ao depor desmistificou essa versão por isso é que ele assenta as folhas quatro que em Brasília depoimento esse depoimento de esse depoimento de Virgílio do deputado Virgílio Guimarães que em Brasília apresentou Marcos Valério deputado federal João Paulo Cunha líder da bancada e candidata presidente da Câmara dos Deputados e diversos outros parlamentares tais como José Dirceu que Marcos Valério é uma pessoa bastante envolvente e carismática sendo rapidamente se relacionado com os integrantes do Partido dos Trabalhadores Então esse depoimento e depois o depoimento de Marcos Valério comprovam que realmente havia um relacionamento estreito entre ambos até porque o panorama probatório revela que isso não teria chegado a um bom êxito não fosse esse relacionamento íntimo relacionamento íntimo na consecução das finalidades delituais que eu quero dizer e aqui é patente a prova de que o próprio denunciado já disse eu reconheceu ter se reunido com Valério representantes do Banco Rural e do Banco de Investimento do Espírito Santo conforme o próprio Marcos Valério reconheceu então isso mostra que havia uma relação negocial entre eles chamou minha atenção o fato de que Valério agendou reuniões entre dirigentes do Banco Rural e o próprio José Dirceu e aqui nesse particular eu trago o depoimento em contexto da senhora Cátia Rabelo do núcleo financeiro depoimento no qual ela afirma que Marcos Valério realmente foi um facilitador da interlocução das empresas do grupo rural junto ao governo federal que Marcos Valério intermediou dois encontros entre a declarante e o ministro da Casa Civil José Dirceu que Marcos Valério afirmava que poderia conseguir o encontro com a Casa Civil na pessoa do ministro José Dirceu e que acreditava realmente ela que o ministro José Dirceu poderia entender e auxiliar os pleitos do Banco Rural por isso senhor presidente não há a mais tênue verossimilhança na afirmação de que o primeiro denunciado não sabia das pessoas e que ele recebia também na Casa Civil na sua agenda na medida em que a autoridade pública quando ela se reúne institucionalmente evidentemente que ela consulta a sua agenda mutantes mutantes é o que nós fazemos aqui quando há um agendamento de audiência para despachar o memorial que nós procuramos saber de que processo se trata qual é o recurso que se refere e assim são as autoridades públicas que são extremamente ocupadas e não podem receber evidentemente qualquer pessoa para qualquer assunto e esse assunto parecia ser um assunto importante um assunto em pauta ainda senhor presidente esses fatos assim condensados para mim também representam o ponto culminante da prova porque a ex-esposa do primeiro réu recebeu um empréstimo concedido por pessoas ligadas a esse esquema do banco rural e as chances de obter empréstimo nesse banco são assustadoramente diminutas diante dos financiadores oficiais de mercado Caixa Econômica Banco do Brasil e outros bancos de maior expressão então além de ter obtido esse empréstimo de singularidade diminuta na escolha dessa entidade para esse empréstimo ela obteve um emprego com essas mesmas pessoas e vendeu o seu apartamento exatamente para um integrante do esquema já condenado o senhor Rogério Tolentino e isso tudo eventualmente quer se atribuir a obra do acaso e eu me recordo que certa feita o ministro Gilmar me ofereceu uma obra recente o andar do bêbado onde se demonstra que nada é fruto do acaso então senhor presidente a CPMI dos Correios concluiu acerca do pleno conhecimento do primeiro real quanto a esse esquema do mensalão no seu relatório final essa prova é a prova que se refere ao artigo 155 do código de processo penal são aquelas provas irrepetíveis até porque desnecessárias e tanto mais que a constituição e o código de processo penal acolhem essa prova como elemento de convicção e já concluindo senhor presidente essa viagem a Portugal para viabilizar a compra da telemic pela Portugal Telecom via banco do Espírito Santo ela é confirmada por depoimentos e que a finalidade exatamente era a obtenção de fundos para municiar esse esquema de corrupção e nesse ponto eu destaco eu destaco algumas rápidas passagens da prova colhida como se não bastasse depoimento contundente ao Alberto Jefferson o Emerson Palmier confirmou em depoimento prestado na CPI dos Correios em juízo o envolvimento do primeiro real na proposta de doação da Portugal Telecom para viabilizar a entrega de dinheiro aos partidos correspondentes através de Marcos Valério Marcos Valério em seu depoimento ele afirma categoricamente que foi marcada por Delube Soares uma reunião com José Dirceu interrogando e o senhor Ricardo Espírito Santo presidente do Banco Espírito Santo do Brasil e essa reunião tinha por objetivo investimentos que o Banco Espírito Santo faria no Brasil quer dizer Marcos Valério representando o interesse de um banco estrangeiro no Brasil numa reunião realizada na Casa Civil sendo certo que a sua participação nesse esquema é plúrima na prática de vários e vários delitos há uma prova que eu chancelei muito embora tenha sido originariamente invocada por vossa excelência no sentido de que Marcos Valério foi 17 vezes ao Bacen tratar de ser de temas de interesse do núcleo financeiro que propiciou toda essa trama criminosa pela minha investigação 13 vezes aqui em Brasília e 4 vezes em São Paulo e por fim senhor presidente eu arrolo o depoimento de Cátia Rabelo que impõe inequívoca a conclusão de que o jantar ocorrido em agosto de 2004 no Hotel Ouro em Belo Horizonte com integrantes do Banco Rural teve efetivamente como propósito principal tratada a questão pendente referente ao banco mercantil que era mais uma fonte de custeio que o Banco Rural na qualidade de integrante da sua parcela de capital obteria então eu concluo para afirmar que a senhora Cátia Rabelo no final desse jantar afirma que Plauto abordou esse depoimento foi invocado aqui o depoimento do senhor Plauto que Plauto abordou com o primeiro denunciado o tema referente ao banco mercantil quando o mesmo voltou a afirmar que estava estudando o caso senhor presidente é até despiciando afirmar que todos nós temos uma severa responsabilidade com esse caso que está submetido a nossa apreciação judicial fez-se o possível para permitir que nesse julgamento colegiado não se sacrificasse a fala dos colegas que ainda desejarem se pronunciar de sorte que eu farei uma juntada de um voto com premissas teóricas e provas enumeradas sobre a participação de todos os réus aqui indicados como incidentes nas penas do crime de corrupção ativa e como alguns resultados parciais já adiantei a vossa excelência eu concluiria afirmando que de resto eu acompanho integralmente o voto do relator registro feito eu agradeço a presença de todos declaro encerrada esta sessão plenária ah pode vossa excelência quer falar o registro é que com todo o respeito e cumprimentando o belíssimo voto do ministro Luiz Fux apenas é que nós tivemos ou uma leitura digamos assim contraditória dos depoimentos de Cátia Rabelo e de Plauto Gouveia com relação ao jantar ao qual o ministro o ministro ex-ministro José de Seu compareceu ou então nós lemos peças distintas porque eu no meu voto e não quero contraditá-lo viu ministro peço escusas mas é como eu daria a vossa excelência tudo direito foi tão frontal esta contradição entre os documentos que nós lemos eu precisei fazer um registro eu até acredito que eu posso estar equivocado eu vou tranquilizá-lo porque porque a Cátia Rabelo em juízo José de Seu confirma realmente que esteve lá e que falou generalidade sobre a política econômica do Brasil e tal Cátia Rabelo ela em juízo ela perentoriamente diz que Renilda mulher de Marcos Valério mente porque não foram tratados estes empréstimos e depois aquela testemunha que é chamada Plauto Gouveia presente a este jantar também em juízo confirma a fala de José de Seu e diz que estes empréstimos não foram tratados mas eu acento isso com muito respeito e sem querer criar nenhuma polêmica apenas para mostrar como é que as leituras de um mesmo documento de um mesmo depoimento por vezes podem levar a conclusões contraditórias eu só queria tranquilizá-lo no sentido de que eu vou juntar o voto vossa excelência vai verificar que a leitura do voto ela é fidedigna eu indico até folhas 4.370 em segundo lugar talvez a nossa visão seja diversa porque Cátia Rabelo já foi condenada diversas vezes aqui nesse plenário de sorte que a sua palavra tem que ser observada com grano sales então o que fiz eu peguei o depoimento não todos aqui utilizaram depoimentos prestados extrajudicialmente por isso que eu disse que ou usa todo ou não usa nada o depoimento é indivisível assim como o depoimento de Jefferson claro nesse particular e apenas ministro Evandro só para sua tranquilidade o texto está aqui expresso e o que fiz foi confrontar esse depoimento originário com os outros elementos coligidos nos autos e verificar que esse depoimento tem verossimilhança agora não se pode esperar que posteriormente ela integrando uma série de núcleos onde foram apurados uma série de delitos que ela queira reafirmar especificamente esse fato tanto mais que eu enumerei 14 elementos probatórios esse é apenas um deles mais verossímil de toda sorte faz parte da dialética dos nossos debates que vossa excelência interfira e faça as suas observações a única observação que eu confesso a vossa excelência é que eu não concordo é com um brilhante voto porque se existe um voto que nunca é brilhante é um voto que é um processo criminal onde nós temos que impor sanções a seres humanos iguais a nós obrigado a vossa excelência então confirmo está encerrada esta sessão plenária ae ae Legenda Adriana Zanotto